22 anos, grávida de 9 meses e perigosa. Esse é o perfil de uma mulher identificada como autora de uma tentativa de homicídio no setor Capuava, em Goiânia. Eu fui atrás dela, pra pegar ela também, de 3 tiros no carro dela. É quem efetou os disparos? Eu. A arma usada no crime é esse revólver. Para ir atrás da rival, ela contou com a ajuda de outra mulher e um homem. E a outra pessoa que estava com você? Não, não tem nada a ver. Apenas estava dirigindo? Apenas estava dirigindo, não tem nada a ver com nada. A vida dessa vítima quase foi tirada por conta de uma dívida de 45 mil reais, que durava há 4 anos. Segundo a autora do crime, a vítima teria feito ameaças dias antes de tudo acontecer. Ela falou que ia me matar, mas um moço, um cara que estava com ela no carro, e ela me ameaçou de morte aqui na porta. Não só ela, ela e outras pessoas. Segundo a polícia, essa não é a primeira vez que a grávida vai presa. A criminosa que efetou os disparos tem uma extensa ficha criminal. Tem 10 passagens criminais, e embora estando grávida de quase 9 meses, isso não impediu que ela executasse esse crime. Os presos foram encontrados horas depois do crime. As equipes de Rotam diligenciaram em três setores da capital e conseguiram efetuar a prisão dessas duas mulheres e de um terceiro que estava na posse do revólver, estava guardando para a executora em troca de drogas.